Salve, salve galera, meu nome é Júlio, se estuda de salto de Flanquia 8 Você trouxe um grão de paraquedismo, já é domingo, dia de sol E esse aqui é o meu brother, a Mauri E aí Mauri, tudo bom? Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim, me diverti um pouco, pulando nele Veio esse estagado avião? Eita, vem que veio com você, conta pra mim E aí, o minha filha Júlia, o Lucas e o Andres, conta a gente E o André, não é outra opção aqui? Acho que eu tô E aí, vamos lá? Vamos lá Não pode entrar, cuidado na cabeça Que a volta é boninha Mas vai vim, par Uma grandeanza O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que maravilha! Que delícia! Só apente um pouco o taco, mas tá gostoso! Você vai pra já já! Olha pra lá, dá um tchau aí! E aí? Tem que estar no comando, posso confiar? Pode! Vamos lá! E aí? Que delícia! E aí? Que bom demais! Quem não teve essa oportunidade, veio! Quem gostou! Beleza! Pode sentar os dois! Vamos lá! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bem-vindo à guerra aí! Bem-vindo ao Paracicismo! Bem-vindo à terra mais uma vez! Bom demais, né? Voltaremos sempre! Excelente! Gostoso demais! Direto desse Céuzão aí! Maneiro pra caramba! Queda Livre Boituba Brasil! Tchau, tchau! Um abraço! Até mais!